Boleirão, foi bom, como é que foi esse jogo para o time do Azul? Jogo difícil, isso foi difícil, difícil 2x2 no tempo, 2x2 no segundo e ganhamos nos perigos Não, mas aí os camaradas estavam na frente, quase no final Estavam na frente, viram 2x2, eles fizeram 3x2 no outro gol de falta do Greco, ele fez a falta A bola bateu no joelho que entrou, mas foi falta dele, ele assumiu que foi falta Foi um gol espírito também Aí fizeram 4x3, 4x2 e a gente foi buscar o resultado Vixe aí, foi legal para nós Perderam 2 gols, que podiam ter matado o jogo aos 40, 45 e a gente conseguiu alcançar o resultado Para o Azul foi uma vitória, foi ou não foi? Sem dúvida nenhuma E na hora dos pênaltis, os caras chutaram quantas? Chutaram 3, eu peguei a primeira e as outras duas foram Então, isso daí é nervosismo Eu acho que eles sentiram o peso do empate É, é isso daí A perna pesou Falou, grande Fabrício Até mais Didi, boa recuperação Didi Isso, falou, grande Didi, um abraço Didi Daqui a pouco nós vamos voltar